Pois é, Rose, houve aí muitas declarações polêmicas por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A posse de Aloysio Mercadante como novo presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, foi no Rio de Janeiro, onde fica a sede do banco. Estava tudo voltado, todas as atenções voltadas para a posse de Aloysio Mercadante até Lula subir ao púbito e falar bastante coisa polêmica, muitas declarações polêmicas. A primeira deles é a respeito da taxa Selic, a taxa básica de juros. Ele disse que não tem justificativa para a taxa Selic se manter na casa de 13,75%, o que é considerado muito alto para os padrões brasileiros. A taxa foi mantida nesse índice pelo COPOM, o Comitê de Política Monetária, e o COPOM divulgou um relatório agora em janeiro falando por que decidiu manter a taxa de juros em 13,75%. A explicação do COPOM é que há muitas incertezas no governo Lula, o que pode gerar desconfiança do mercado financeiro, consequentemente, dos investidores. Eu lembro a vocês que a taxa básica de juros, a Selic, está em 13,75% desde agosto do ano passado. Houve aí umas declarações do COPOM, muita análise do COPOM, e pela quinta vez consecutiva esse índice foi repetido. É a maior desde 2017. Eu lembro a vocês que a taxa básica de juros tão alta desse jeito pode encarecer os juros, os créditos, isso pode desestimular o consumo e também o investimento do mercado financeiro, o que afeta diretamente a nossa macro e micro economia. Vamos ouvir o que disse Lula a respeito do COPOM e da taxa Selic. É para isso que o BNDES pode contribuir para fazer com que a taxa de juros nesse país caia do jeito que está. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem explicação para que a taxa de juros esteja a 3,5%. Como é que eu vou pedir para o Josué fazer com que, sabe, os empresários ligados a FIET vão investir se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado. E é engraçado, porque isso já faz quantos anos que a gente briga pela taxa de juros nesse país. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juros. lê de engano. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo, o problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos. Bom, ali no púlpito durante a posse de Aloysio Mercadante, Lula também falou a respeito dos empréstimos do BNDES. Ele lembrou que entre 1998 e 2017, o banco emprestou cerca, emprestou bilhões de reais a 15 países da América Latina e também do Caribe. Claro que há duras críticas a esses empréstimos por causa de dois países, Cuba e Venezuela. Esses dois países tiveram empréstimos bilionários e ainda não devolveram esse dinheiro para os cofres públicos brasileiros. Lula disse que esse calote é por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cortou relações de forma ideológica com os presidentes desses dois países e, por isso, não se lembrou de cobrar, não fez questão de cobrar esse dinheiro que foi emprestado para Cuba e também Venezuela. O presidente Lula também lembrou que o BNDES, diferentemente do que disse Jair Bolsonaro no passado, não deu dinheiro para o governo cubano e venezuelano. Fez empréstimos a empresas terceirizadas a juros que poderiam trazer lucro para o país. Lula também disse que esses empréstimos a esses 15 países latino-americanos trouxeram lucros bilionários e que ajudaram o país a crescer, a economia do país a se desenvolver. Vamos ouvir o que disse Lula a respeito desse calote tão criticado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Outra grande mentira é que o BNDES dava dinheiro para os outros países, que outros países viviam recebendo o dinheiro do BNDES, que o PT era farto em dar dinheiro para outros países. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras de um total de 10 bilhões e 500 milhões financiados. O BNDES já recebeu 12 bilhões e 800 milhões. Os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar, para poder ficar os acusando, deixou de cobrar. Essa é a explicação do presidente Lula. Duras críticas e também serve como resposta às declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, que durante os quatro anos em que ele esteve à frente do Brasil, criticou esses empréstimos brasileiros para Cuba e Venezuela. Então, só repetindo, o presidente Lula desmentiu, disse que é falsa a informação de que o governo brasileiro financiou obras do governo cubano e venezuelano. Ele fez empréstimos e esses empréstimos vão ser cobrados. A expectativa de Lula é que os dois governos devolvam esse dinheiro com juros, ou seja, com lucro para o governo brasileiro durante a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.